Tchau ma pipa Aqui eu vosso baila missa contraira Ligam os jogos no bike Sabem porquê? Porque a vida é um jogo Superiço Superiço Tão saco na banda, puxo o meu bike e jogo Superiço 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 Tão saco na banda, puxo o meu bike e jogo Superiço Superiço Ei 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 Superiço Superiço Ei 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 Superiço Superiço Tão saco na banda, puxo o meu bike No maio ideia, no mambo mudança de plano A cena que a bomba estende o pano A vida é um jogo Pensa China pinta, levanta a cabeça A jogada continua Não sabes a ranga do jogo A ração que perdem é toa Tira o jogo do gol Começam somar os pontos No Superiço Acreditem e tenham fé Naquilo que dança mantêm sempre em pé Jogo da vida é duro Não paro não 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 Vamos cantar moeda de ouro Vamos cantar moeda de ouro Vamos cantar moeda de ouro Tão saco na banda, puxo o meu bike e jogo Superiço 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 Tão saco na banda, puxo o meu bike e jogo Superiço 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 mega beat mega beat Tô tentando na banda, próximo vai, me jogo, superiçoso Tô tentando na banda, próximo vai, me jogo, superiçoso Tô tentando na banda, próximo vai